Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer uma análise da Melnick, da Operação de Incorporação e Urbanização, aí eu estou falando de lotes ali, na segunda parte, Operação focada no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, região metropolitana, o resultado trimestral extremamente positivo, eu vejo aí a consistência dos efeitos, dos esforços feitos após o apio, certo, a troca de terrenos comprados por permuta, por terrenos comprados por cash, por dinheiro, o que aumenta a nossa participação nos projetos, mais do que isso, um forte esforço para redução contínua de estoque pronto, que tem sido, e não acumulação nova, que tem sido feita de forma muito positiva. A empresa com dinâmica operacional estruturalmente alterada, a gente vê isso pelos resultados, passamos o momento do esforço para o momento do resultado. O trimestre me parece um divisor de águas, confirmando uma tendência que a gente tinha visto no quarto trimestre de 2023, não que vá ser linear, mas que a gente vai ter cada vez mais esse modelo de negócio desse trimestre, se mostrando nos trimestres próximos. A gente começa com a estrutura acionária, na tela, para a informação apenas. Na sequência, a evolução do preço desde a última análise, para quem quiser olhar, a gente tem aí uma queda sem qualquer sentido, especialmente com o momento vivido pela operação, que foi explicado agora há pouco. Está falando do desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul e os efeitos da operação. A operação tem feito um esforço grande ali para ajudar as pessoas e tal. Eu dei tudo explicado com foto, auxílio e blá 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 na apresentação. Está falando especificamente da operação. Apenas três dos 18 canteiros foram atingidos, sem dando significativos. Isso aqui é algo que a gente tinha comentado, inclusive, numa live com a ideia prévia do que poderia ser. O impacto ainda em fase de avaliação, está no quesito de custo e atraso, mas deve ter atraso nas obras e deve ter algum custo pelo impacto ali nas três. Não preocupa a operação da empresa, eles não veem propriamente o dano ali à operação como algo muito relevante. Contratos de venda ali, com proteção para esse tipo de evento, é uma coisa que você não consegue prever, é um evento por força maior, certo? É um evento de desastre natural. Então, o atraso não vai incorrer em nenhum tipo de multa nem nada disso. A gente deve ter informação mais precisa com o passar do tempo. Por enquanto, a operação não se sente nem confortável ainda a previsão, porque ainda é muito preliminar para querer fazer a avaliação. Eles falaram lá um número na teleconferência, mas eu não vou nem repetir aqui, porque a operação falou pura e simplesmente porque tinha que falar algo, mas não faz sentido. Dado que o número é completamente irreal, não tem uma avaliação séria ainda capaz sobre a operação, sobre o andamento, prazo e por aí vai. Passamos ao Doodle Advance com um recorde em vendas e lançamentos, no que tange o percentual Melnick, não o total, mas o percentual Melnick da participação. Os lançamentos na tela, a gente vê a confirmação da efetividade da estratégia estrutural, sinalizada no quarto trimestre de 2023. O aumento agressivo da participação da Melnick nos lançamentos, quando a gente vê ali o primeiro trimestre atinge 83%, se não me engano, do total, certo? Menos permutas e mais cash nos terrenos, está permitindo aproveitar mais margens, como comentado, a dinâmica proposta quando o IPO estava sendo executado, certo? Algo que a gente comentou lá de trás, esse é o lance de investimento. Você bota um programa, entende o andamento da operação, olha para o médio e longo prazo, e aí você começa a ver as coisas acontecendo sem aquela emergencialidade de pensar no curtíssimo prazo, certo? Não espero uma continuidade linear nesse resultado dessa forma, como dito, mas a gente deve, como a gente vai ver inclusive pelo Land Bank, 19% são terrenos em cash, então a gente ainda tem uma boa quantidade por permuta ali para justamente rodar, mas a gente deve ter cada vez mais essa dinâmica confirmada na entranha aqui da operação. Outro ponto a observar é que com o aumento da participação da operação, a Melny consegue crescer a operação sem estressar o mercado. O que eu quero dizer com isso? Sem a necessidade do crescimento de números de lançamentos. Ela não precisa jogar muito mais oferta a mercado para ter um ganho para a operação. Ela consegue crescer operacionalmente neste momento, pura e simplesmente participando mais dos empreendimentos que ela já lança, que ela já lançaria, que já era projeto. Imagens dos lançamentos do trimestre aí para dar um pouco mais de cor, aquele dali com a varanda, se não me engano tem 100 metros quadrados de área utilizável na varanda, é impressionante, uau! Quem puder dar uma olhada na apresentação e aumentar as fotos, é impressionante. É um negócio que de fato dá um desejo de algo nesse nível. Vendas na sequência, forte melhoria trimestre contra trimestre, ano contra ano. A gente vê o VCO, o Venda sobre Oferta, Velocidade de Vendas, com evolução pelo terceiro trimestre consecutivo, que é bem positivo, a operação começa a engatar uma dinâmica mais consistente. Aqui a gente tem novamente vários pontos que mostram a consolidação da estratégia estrutural implementada. A gente vê novamente a forte venda de estoques e o foco em não acúmulo de estoque pronto. Quando a gente olha ali as entregas a serem feitas em 2004, a gente já tem 87% vendida, tendo o ano todo para liquidar os 13% restantes, evitando justamente agregar ao estoque pronto. Esse número está estável, o quarter on quarter, é o mesmo número versus o quarto trimestre de 2023. Eu vou ficar acompanhando isso justamente para a gente ver a evolução desse nível de redução do quanto tem para vender a ser entregue em 2004. A mesma dinâmica é vista para 2025, que também está começando a aumentar agressivamente nessa direção. E a gente viu no trimestre passado o 2023 muito bem executado, com 96% das entregas no ano vendidas, acumulando apenas 4% do que foi entregue naquele ano. Então uma dinâmica muito positiva para justamente evitar o acúmulo agressivo ali de estoque pronto, que é uma questão, é dinheiro parado. O estoque com aumento pelo forte lançamento, nada que preocupe, eu lancei muito mais, naturalmente tem aumento no estoque. Está o estoque pronto com leve queda e essa é a parte justamente que é relevante a continuidade. O estoque com 76% em construção, no trimestre passado era 69%, como disse, é forte o número de lançamentos, então você aumenta agressivamente o número de estoque em produção ainda. A alocação reversível no estoque pronto comercial e residencial em andamento. A gente não teve os números desse trimestre de quanto é que está a taxa de conversão, mas no trimestre passado era aproximadamente um terço abaixo dos 50% anteriores. Obviamente a gente começa a chegar no estoque pronto mais difícil de desovar, então isso daí acaba tendo algum nível de redução ali no nível de conversão. O Land Bank, na tela, para a informação, 28% dos projetos aprovados eram 38% no trimestre passado, talvez por algum nível de aumento aqui de número de terreno, alguma coisa assim. Está 19%, ou talvez um typo também, talvez o 2 ali pelo 3 foi trocado na hora de digitar, é possível. De qualquer forma, esse não é o ponto. 19% aqui adquiridos em cash, em dinheiro, e essa é a parte bem relevante. A gente tem ali, como dito, ainda não uma capacidade de manter linearmente esse novo modelo de operação estrutural da empresa, dado justamente o fato de que a gente ainda está fazendo substituição de um Land Bank, que era em grande parte, predominantemente, mais do que predominante, ainda é predominantemente, mas era basicamente apenas por permuta e agora a gente começa a ter cada vez mais um Land Bank construído por cash. O tempo que leva para esse processo ir lavando ali o Land Bank é um tempo em que a gente vai ter alguns trimestres mais casados com uma nova estratégia como esse aqui e outros menos justamente para retirar aos poucos aqueles terrenos que a gente teve com o Land Bank comprados com permuta, certo? Então, é um processo de execução dos projetos por permuta substituindo por projetos comprados a cash. Então, como eu disse, o direcionamento é muito positivo, mas não dá para querer imaginar que do dia para a noite vai tudo ser assim porque a gente ainda tem, não dá para tocar fora aqueles terrenos, e a gente ainda tem um processo de limpar o Land Bank da operação. O operacional financeiro mostra um resultado muito robusto no trimestre. Receita líquida com queda de 18% e ano contra ano, 36% versus o trimestre anterior. Se não me enganei, se não tiver, bota aí na tela o contrário. A margem bruta com nível muito forte, 25,3%, já mantendo níveis mais altos do que anteriormente. Vale lembrar ali que o terceiro trimestre teve uma questão pontual, então aquele número ali não é propriamente condizente com a realidade. O lucro líquido em 30 milhões com forte margem líquida, se não me engano, 17,3%. O trimestre com geração de caixa e com sólida posição de caixa, essa definitivamente não é uma questão para a gente. A operação aqui numa dinâmica muito, muito positiva. Finalizando o resultado alinhado com a tese, revolução da parte estratégico estrutural ali muito positiva, me parece o novo modelo estrutural aparecendo no resultado, cada vez mais se imprimindo no resultado da operação. Muito marcante esse trimestre para a operação da empresa, a continuidade da reflexão do macro ajuda a operação, que já vem justamente mostrando melhoria. A minha posição está aqui do lado. A gente tem um longo prazo muito positivo aqui com a operação. Preço muito descontado. É uma forma de se expor ao setor, especificamente no Rio Grande do Sul, que é uma coisa difícil de fazer, dado que as operações que tem em mercado financeiro ou são nacionais como um todo, ou estão mais focadas em mercados como São Paulo e Rio de Janeiro. A forma, ótima gestão. O vínculo com a alta renda favorece o repasse de custos, certo? Você tem uma população ali que é menos sensível ao nível de preço. A solidez econômico-financeira da empresa é algo muito positivo. Em momento de engate do trabalho feito, que é justamente aí a gente começa a ver a operação cada vez mais respondendo, casada com o trabalho que foi feito no estrutural da operação. E no meio do caminho, como a gente falou no 4 trimestre do ano passado, no 4 trimestre de 2023, recebendo aí CDI mais 5 pontos percentuais aproximadamente, enquanto a gente espera, que é o dividend yield ali que foi pago no ano passado, de 15,7%. Tá aí dúvida! Dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre tá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!